Você conseguiu ocupar o seu tempo todo É você deu conta, em um simples chute, definiu o jogo E quando você entrar, nas redes sociais não vai me encontrar É tão fácil tá na cara de te excluir Não quero, não preciso de te ter aqui Tão perto e longe de mim O que eu gosto e aposto é a proximidade Olhos nos olhos e não em palavras covardes Seu corpo no meu, minha boca na sua Minhas mãos eu já nem sei onde E daí pra frente Ai, ai, ai meu Deus O que eu gosto e aposto é a proximidade Olhos nos olhos e não em palavras covardes Seu corpo no meu, minha boca na sua Minhas mãos eu já nem sei onde E daí pra frente Ai, ai, ai meu Deus Você conseguiu ocupar o seu tempo todo Você deu conta, em um simples chute E aí, ai, ai, ai meu Deus E quando você entrar, nas redes sociais não vai me encontrar É tão fácil tá na cara que te excluir Não quero, não preciso de te ter aqui Tão perto e longe de mim Não quero, não preciso de te ter aqui Tão perto e longe de mim Meu ex-amor, se não for pedir muito Dê-me outra chance pela última vez Ouça os apelos de quem canta e chora Porque seu ex agora não quer ser mais ex Passe comigo um final de semana Em uma cabana presa a meus abraços E até duvido que segunda-feira Você ainda queira dormir em outros braços E até duvido que segunda-feira Você ainda queira dormir em outros braços Com um geólogo do seu coração Deixe, eu deixo seu corpo sem véu Me ponha solto num quarto trancado Que eu faço um pecado que nos leva ao céu Depois da volta na troca de afeto No seu alfabeto eu vou do A ao Z E ainda tem surpresa que eu só conto Quando eu marca ponto no seu ponto G E ainda tem surpresa que eu só conto Quando eu marca ponto no seu ponto G Sinta o meu gosto Se aquecer em meu corpo Receba o título de minha mulher Tornar possível ou quase impossível Só será possível se você quiser Juro por Deus que se eu ouvir um sim Você será por mim eternamente amada Eu sei de muito e se eu fizer com calma Até sua alma fica apaixonada Eu sei de muito e se eu fizer com calma Até sua alma fica apaixonada Meu parceiro Del Cavallini Obrigado Eduardo Obrigado por quê? Por esse momento maravilhoso Eu que te agradeço maravilhoso Obrigado E você tá aqui com essa voz linda No interior de São Paulo Obrigado pela oportunidade E sempre Del Cavallini Um dos melhores cantores E um dos melhores amigos que eu tenho Obrigado Ai, ai, ai Onde eu tava com a minha cabeça Quando eu disse por favor me esqueça Eu já não te quero mais Ai, ai, ai Nem o último beijo te dei Simplesmente eu me afastei E você chorou demais Ai, 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 ai Hoje eu vou te contar a verdade Não pensei que a felicidade Estivesse tão perto assim Hoje eu sei Descobri a besteira que eu fiz Na verdade Na verdade eu só fui feliz Quando eu tive você junto a mim Hoje você tá feliz, eu sei Alguém te dá o amor que eu neguei Hoje quem chora sou eu Hoje o pranto é meu Sei o quanto eu errei Você me amou Eu nem percebi Só fui capaz de enxergar depois Não precisa Perdão Eu assumo Que não cuidei bem de nós dois Ai, ai, ai Hoje eu vou te contar a verdade Não pensei que a felicidade Estivesse tão perto assim Hoje eu sei Hoje eu sei Descobri a besteira que eu fiz Na verdade eu só fui feliz Quando eu tive você junto a mim Hoje você tá feliz, eu sei Alguém te dá o amor que eu neguei Hoje quem chora sou eu Hoje o pranto é meu Sei o quanto eu errei Você me amou Você me amou Eu nem percebi Só fui capaz de enxergar depois Não precisa Perdão Eu assumo Que não cuidei bem de nós dois Hoje Ai, 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 ai Obrigado Del Cavallini E Eduardo Costa Conta pra mim sua história Tô aqui jogado fora Ela não quer mais me ver Vacilei, pisei na bola E ela me deu fora Tô perdido sem você Quem me amava de verdade Se cansou e bateu asas Já tem alguém que te adora Enquanto busquei lá fora O que eu já tinha em casa De tanta saudade dela Chorando eu liguei pra ela Pra dizer que estou sofrendo Eu sei Insisti, ela atendeu Sorrindo me respondeu Aceita que dói menos Entre o Parada Dura e Marília Mendonça Marília Mendonça Quem aguenta viu Aceita que dói menos Marília, canta agora Vai lá Quero ver você Tenho tanta liberdade Mas outro amor pra mim É como diz o ditado Quem está do nosso lado Só tem valor depois que perde De tanta saudade De tanta saudade dele Sorrindo me respondeu Aceita que dói menos 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 Você me iludiu, me seduziu e depois caiu fora Me disse que era amor da sua vida, quem você adora Virou minha cabeça, até falou em casamento E eu feito idiota acreditei em todos os momentos Inocente, impaciente, foi aonde eu errou Já entrei na contramão, todas as cartas eu joguei Me mudi, me feri, neste jogo eu perdi E agora estou sofrendo, que paixão quase morri Vai se arrepender, quando perceber que entrou em uma fria E o cara que tu amo já de covardia Fazer contigo tudo que tu fez comigo Então vai se lembrar, dos momentos tão felizes que nós vivemos Em meia madrugada vai lhe tá dizendo Que não aguenta mais, pois está sofrendo Inocente, impaciente, fui aonde eu errei Já entrei na contramão, todas as cartas eu joguei Me iludi, me feri, nesse jogo eu perdi E agora estou sofrendo, que paixão quase morri Vai se arrepender, quando perceber que entrou em uma fria E o cara que tu amo já de covardia Fazer contigo tudo que tu fez comigo Então vai se lembrar, dos momentos tão felizes que nós vivemos Em meia madrugada vai lhe tá dizendo Que não aguenta mais, pois está sofrendo Vai se arrepender, quando perceber que entrou em uma fria E o cara que tu amo já de covardia Fazer contigo tudo que tu fez comigo Então vai se lembrar, dos momentos tão felizes que nós vivemos Em meia madrugada vai lhe tá dizendo Que não aguenta mais, pois está sofrendo Pois está sofrendo Que não aguenta mais, pois está sofrendo E assim que eu te amo já de covardia E assim que eu vou te ver Com um suspiro eu espero encontrar Apesar da tentação que no caminho faz confundir o coração Com um suspiro fico cheio de saudade Me entrego ao passado, ao seu sorriso Comprometido com o nosso amor Não tenha medo de perder Nada irá nos separar Eu estarei toda a vida contigo Amor que queima, amor que mata, amor que sente Este amor que não se engana Que desafio o destino Amor que vive, amor que ama, amor que age Este amor nunca morre Mesmo sendo proibido Eu te amo tão forte Com um suspiro que conforta minha alma E se a medo me dá calma Pois sei que nada pode ficar Entre nós dois Não tenha medo de perder Nada irá nos separar Eu estarei toda a vida contigo Amor que queima, amor que mata, amor que sente Este amor que não se engana Que desafio o destino Amor que vive, amor que vive, amor que ama, amor que age Amor que vive, amor que ama Amor que arde, amor que arde Eu te amo tão forte Amor que morra Quando eu te pedi perdão, você virou a cara Me disse um milhão de não e me mandou embora Me falou que ia doer, mas que um dia sara Não me vejo sem você, e o que que eu faço agora? Com tanta dor Quando você bateu aquela porta, o mundo desabou Quem disse que homem não chora, muito se enganou Se a maioria é tão forte, eu vou falar por mim Homem chora sim Homem chora sim Chora sim Quando eu te pedi perdão, você virou a cara Me disse um milhão de não e me mandou embora Me falou que ia doer, mas que um dia sara Um dia sara Eu não me vejo sem você, e o que que eu faço agora? Com tanta dor Quando você bateu, o que que eu faço agora? Quando você bateu aquela porta, o mundo desabou Quem disse um milhão, quem disse um milhão, quem diz que homem não chora, muito se enganou Se a maioria é tão forte, se a maioria é tão forte, eu vou falar por mim Homem chora sim 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 Homem chora assim Mãe, deixa o cadeado destrancado Vou chegar de madrugada Hoje eu tô perdido, tô largado Com a cabeça virada A mulher que eu mais amei Me mandou embora Brigou comigo Depois da porta pra fora Disse em poucas palavras Por favor me esqueça Ombigo é letra E o que é que eu faço agora? Já sei Vou entrar no primeiro bar e sentar Vou encher a cara, beber e chorar Hoje vai esquecer as mágoas dos meus devaleiros Mãe, vou riscar da agenda o telefone dela Tranque o cadeado e feche a janela Não vou voltar pra casa hoje o trem tá feio A mulher que eu mais amei Me mandou embora Brigou comigo Me pôs da porta pra fora Disse em poucas palavras Por favor me esqueça Ombigo é letra E o que é que eu faço agora? E o que é que eu faço agora? Já sei Vou entrar no primeiro bar e sentar Vou encher a cara, beber e chorar Pra esquecer as mágoas dos meus devaleiros Mãe, vou riscar da agenda o telefone dela Mãe, vou riscar da agenda o telefone dela Tranque o cadeado e feche a janela Não vou voltar pra casa hoje o trem tá feio Já sei Vou entrar no primeiro bar e sentar Vou encher a cara, beber e chorar Pra esquecer as mágoas dos meus devaleiros Mãe, vou riscar da agenda o telefone dela Tranque o cadeado e feche a janela Não vou voltar pra casa hoje o trem tá feio Em um quarto de hotel Roucamente apaixonado Eu estou desesperado Feito uma estrela sem o céu Sei que já é madrugada E o meu sono que não vem Será que me convém Sair assim cortando estrada Conversando com a solidão Pra encontrar um certo alguém Será que me convém O tudo acaba e dando em nada Se ontem eu por lá passei Saudade me apertou, mas não parei Minhas mãos mudaram firmes no volante E o carro acelerei Eu quis fugir do destino Fugir da realidade Não suportando a saudade Aquela cidade Fui deixando pra trás É que esse meu desatino É uma mulher igualmente Amor diferente Olhar de serpente É um doce veneno E me satisfaz Conversando com a solidão Pra encontrar um certo alguém Será que me convém O tudo acaba e dando em nada Se ontem eu por lá passei Saudade me apertou, mas não parei Minhas mãos mudaram firmes no volante E o carro acelerei Eu quis fugir do destino Fugir da realidade Não suportando a saudade Aquela cidade Fui deixando pra trás É que esse meu desatino É uma mulher envolvente Paixão diferente Olhar de serpente Olhar de serpente É o doce veneno Que me satisfaz Eu quis fugir do destino Fugir da realidade Não suportando a saudade Aquela cidade Fui deixando pra trás É que esse meu desatino É uma mulher envolvente É uma mulher envolvente Paixão diferente Olhar de serpente É o doce veneno Que me satisfaz Que me satisfaz Em um quarto de hotel Loucamente apaixonado Loucamente apaixonado Porque você me faz sofrer Desculpa e já não cura mais Um coração que vive a sofrer Me esqueça, não ligue mais pra mim Me esqueça, não ligue mais pra mim Na verdade não há distante Bem longe de um grande amor Que sempre se esconde Não importa onde esteja Você não sai da minha cabeça Não entende nada do coração de alguém Não sabe mais amar quem te amou Destruiu o nosso amor Nem parou pra pensar em nós As vezes procuro entender Porque você me faz sofrer Desculpa e já não cura mais Um coração que vive a sofrer Me esqueça, não ligue mais pra mim Me esqueça, não ligue mais pra mim Na verdade não há distante Bem longe de um grande amor Que sempre se esconde Não importa onde esteja Você não sai da minha cabeça Não entende nada do coração de alguém Não sabe mais amar quem te amou Destruiu o nosso amor Nem parou pra pensar em nós Nem parou pra pensar em nós Nem parou pra pensar em nós Me esqueça, não ligue mais pra mim Me esqueça, não ligue mais pra mim Na verdade não há distante Na verdade não há distante Bem longe de um grande amor Que sempre se esconde Não importa onde esteja Você não sai da minha cabeça Não entende nada do coração de alguém Não sabe mais amar quem te amou Destruiu o nosso amor Nem parou pra pensar em nós 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 Desilusão Desilusão, uma decepção Uma decepção, coração batido Lágrima que cai, uma dor que não sai Passar o ferido Você quer sumir de um mundo de dor Ver tudo perdido Nada tem valor, tudo perde a cor Até o sol perde o brilho Vou sumir daqui Não quero mais voltar Tá doendo muito Não quero mais amar Vou sumir daqui Vou mesmo sem rumo, sem direção Nada importa, mas eu vou com a solidão Vou sumir daqui É o jeito que tem É o jeito que tem, toma um homem padrão Alô, JP Produções Desilusão Desilusão, uma decepção, coração batido Lágrima que cai, uma dor que não sai Pássaro Vou mesmo sem rumo, sem direção Vou sumir daqui 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 Pra se arrepender Pra se arrepender A vida é assim A vida é assim Não deu valor Mas vai chorar mesmo Menino Quando o coração doer Vai lembrar de mim Quando o coração doer Quando a solidão chegar Não vou estar aqui Não vou estar aqui Vai lembrar Do passado O que fez errado Você vai chorar Vai chorar Agora é tarde Vai chorar Agora é tarde Pra se arrepender Não quero mais saber Que Vou andar pra frente Não deu valor Oh Ao meu amor Agora pode chorar Pode chorar Eu não vou mais voltar Eu não vou mais voltar Agora é tarde Agora é tarde Se arrepender Não quero mais saber Que Vou andar pra frente Não deu valor Oh Ao meu amor Agora Agora pode chorar Pode chorar Eu não vou mais voltar Agora pode chorar Pode chorar Eu não vou mais voltar Agora é tarde 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 O que é isso?